Sabe qual a luminária mais utilizada por arquitetos no momento? Não? Vamos falar sobre isso? Quando vamos iluminar um ambiente, queremos ter um espaço confortável e ao mesmo tempo o máximo de eficiência, não é mesmo? Pensando nisso, a Avanti desenvolveu a linha de painéis Fit, com linhas retas e design minimalista. Possui a mesma eficiência luminosa dos painéis de LED convencionais num novo formato. Não é à toa que arquitetos e lighting designers do mundo todo estão usando ela em seus projetos de iluminação. São indicadas para áreas de passagens e espaços como corredores, home office, cozinha, copa ou um quarto. Também vão bem em ambientes comerciais e escritórios, graças à sua versatilidade de instalação. O painel Fit se encaixa perfeitamente em ambientes de circulação, possibilitando deixar o ambiente clean e moderno, muitas vezes com uma única peça, graças ao seu amplo ângulo de abertura luminosa. Disponível nos modelos de embutir ou de sobrepor e duas opções de potências com 18 watts ou 36 watts, a linha de painéis Fit oferece as três temperaturas de cor, amarela, neutra ou branca. Perfeita para todos os gostos e necessidades. Em áreas com pé direito convencionais de até 3 metros, como em uma sala de escritório, um hall ou uma cozinha, ao utilizarmos os painéis Fit, conseguiremos obter facilmente 500 looks, atendendo assim a iluminação ideal para estes ambientes. Anote esta dica. Projetos com forro de gesso devem ser aplicados nos modelos de embutir. Já para os tetos em alvenaria, o modelo de sobrepor é o adequado. Gostou da luminária que é a queridinha do momento? Eu amei! Você é arquiteto e gostou dos nossos produtos? Corra agora para o Warehouse 3D SketchUp e faça o download deste e de outros produtos. 100% da nossa linha está lá, pronta para o seu projeto ficar ainda mais completo. E aí, gostou? Vou deixar o link para a compra aqui embaixo na descrição do vídeo. Garanta já o seu!